Olá, sejam todos bem-vindos a essa live, sejam todos bem-vindos a esse momento de oração, esse momento de busca, de busca do celestial. Nós iremos discorrer nesta noite sobre o tema Segue-me. Iremos orar, buscar as graças e as bênçãos através da nossa oração e depois nós vamos discorrer sobre o tema de hoje, que é Segue-me. Então eu convido você, meu irmão, você, meu irmão, para nesse momento nós nos colocar na presença de papai, na presença do Cristo, para nós orar e pedir as bênçãos e as graças celestial. Pedir as bênçãos e as graças celestial para caminhar nessa live, para nós caminhar, para a nossa caminhada, para a nossa saúde, para a nossa libertação, para que tenhamos as graças e as bênçãos dadas por papai. Ele é o doador de toda a bênção, toda a graça, doador do amor, doador da saúde, doador da libertação, tudo vem de papai. Por isso nós nos colocamos na presença de papai e unimos ao Cristo para orar, para buscar nesse momento as graças celestial. Por isso, meu irmão, irmão, minha irmã, eu convido você para você abrir a mente, o coração e a alma e dizer, papai, eis-me aqui, filho, eis-me aqui. Somos teus filhos, somos amados por ti, reconhecemos isso que és a bondade, és o amor, tudo em ti é bom, tudo em ti é graça e bênção. Por isso nós dizemos, oramos e discorremos, discorremos sobre esse momento. Papai, dá-nos a graça, papai, dá-nos a graça e as bênçãos celestial. É no nome do teu filho que nós estamos unidos aqui nesse momento de oração, em busca do teu amor, em busca de cura de libertação, em busca do batismo no Espírito. Nós estamos na tua presença e desejamos ser ungidos por ti, desejamos ser curados por ti, desejamos ser libertados por ti e o nosso desejo de toda a nossa mente, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma é receber a unção, o batismo no Espírito, o batismo da promessa, o batismo celestial. Por isso nós dizemos, eis-nos aqui, papai, eis-nos aqui, ó filho, dá-nos a graça celestial, dá-nos as bênçãos celestial, dá-nos as graças e as bênçãos celestial, porque nós somos necessitados das bênçãos, nós somos necessitados da graça, por isso nós te pedimos, papai, eis-nos aqui, filho, eis-nos aqui, necessitado das bênçãos, dá-nos essa graça, abençoa-nos com bênção de saúde, de paz, de harmonia, de amor para todos nós, bênçãos de perdão, nos perdoa, nos lava, nos purifica do nosso pecado. Nós precisamos ser lavados por ti, perdoados por ti, por isso nós pedimos a ti, papai, a ti, ó Cristo, dá-nos essa graça, a graça do perdão e da purificação, a graça da unção, da cura e da libertação, é isso que nós desejamos, é isso que nós pedimos a ti, grande tu és, poderoso tu és, nós estamos na tua presença, somos teus filhos, somos amados por ti, reconhecemos a tua presença, reconhecemos que somos teus filhos, reconhecemos a necessidade que temos de estar sempre na tua presença, de estar caminhando contigo, de estar no caminho da salvação, por isso nós dizemos, papai, nós te louvamos, filho, nós te louvamos, grande tu és, poderoso tu és, louvado seja, papai, louvado seja, ó filho, só vós sois digno de todo louvor, toda, todo o nosso coração, toda a nossa mente, toda a nossa alma voltada para ti, nós te adoramos, papai, nós te adoramos, filhos, só vós sois digno de toda adoração, nós te amamos e somos amados por ti, nós queremos viver o amor, por isso nós dizemos, papai, eu te amo, filho, eu te amo, nós te amamos a ti, grande tu és, poderoso tu és, honra, glória, louvora, ação de graças e adoração, a ti, papai, a ti, ó filho, grande tu és, poderoso tu és, bendito e glorioso és, grande e poderoso és, glórias e glórias sejam dadas a ti, ai, ala, xiro, lori, ala, canta, la, bai. E nesta noite nós vamos discorrer sobre segue-me. Na linguagem do nosso dia a dia, na linguagem popular, na linguagem do povo, hoje se fala muito em seguir, segue lá no meu Instagram, segue lá no YouTube, segue no Facebook, segue no WhatsApp, é todo mundo convidando as pessoas para seguir. Então, essa palavra segue-me, é uma palavra muito forte, é uma palavra assim de muito poder. Ela foi usada pelo Cristo de uma maneira muito forte. Nós temos várias passagens que falam desse seguir, seguir, seguir o Cristo, seguir, siga-me, é uma palavra muito forte, porque o Cristo, ele usou essa maneira de chamar. Nós temos várias passagens onde o Cristo usa dessa expressão, dizendo, segue-me. Quando ele foi chamar aqueles que eu acompanharam, como apóstolos, então, a cada um que ele chegava, ele usava essa maneira de chamar. É o chamado para seguir, segue-me. Eu vou pegar, são várias passagens aqui, nós temos em Mateus 9, 9, João 1, 43, Marcos 2, 14, nós temos em Lucas 9, 59, João 21, 19, João 21, 22, essa expressão de segue-me. Mas eu vou pegar uma passagem para a gente ver dentro da palavra o chamado de segue-me. Então, aqui nós vemos o Cristo falando assim. Indo adiante, viu o Cristo um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, segue-me. Este levantou-se e o seguiu. Tamanho era, tamanho é o poder dessa palavra, segue-me, que todas essas passagens que eu li aqui, que eu falei, é o Cristo chamando alguém para seguir. E ele usava somente essa palavra. Então, nós temos aí, já há algum tempo, falando de garimpar nas escrituras a palavra. Muitas vezes nós pensamos que temos que pegar um texto, ler o texto, pegar aquele texto, fazer, usar de exegese, de uma porção de coisa, para interpretar o texto, interpretar aquilo que está escrito ali. E muitas vezes passamos humanamente por cima do texto e deixamos a pérola preciosa dentro do texto, que é alguma palavra. Ou, dentro de um texto, tem uma palavra. Nós vemos nesse versículo que a palavra que aparece ali, a palavra de peso, a palavra que é usada pelo Cristo, é segue-me. Eu já preguei muito usando vários textos, vários versículos, de vários livros, de vários profetas, para colocar um conteúdo de uma pregação. Com o passar do tempo, isso eu já venho pregando a palavra há mais de 30 anos. Eu comecei a pregar em 1988. Aí, por aí, você já vê o tempo que eu tenho aí de caminhada de pregação, mas pregando a palavra, pregando textos e fazendo uma pregação. Pegando textos, versículos, usando isso como tema, às vezes usando vários textos da Bíblia para fazer uma pregação. Porque é essa maneira que é usado, é essa maneira que se faz em todas as denominações, em todos os segmentos do sistema religioso. E agora, a partir de um pouco mais, acho que não chega nem um ano, Aí, as coisas, eu vinha... Eu comecei com essa live usando textos, fazendo... fazendo... lendo textos grandes aqui, vendo... Isso foi muito bom, porque... vendo esses textos, eu me aprofundei, e aí foi vindo à tona uma série de... uma série de... de... de conhecimentos, onde... onde eu... eu busquei, cada dia mais, é... estar... buscando a palavra. Deixa eu ver aqui que... o que aconteceu. Parece que saímos. Ah, não, estamos aqui... e... meu celular aqui... acabou caindo, acabou saindo a imagem aqui, e eu... preciso dele para monitorar. Mas, voltando... aí, o assunto... em todas essas pregações, sempre eu usei textos, eu usei... é... direcionamento... dentro do texto, usando versículos, fazendo desses versículos, o conteúdo para a minha pregação. Porque eu estava pregando, é... dentro do sistema religioso, dentro do sistema que é pregado. E continuei pregando, quando comecei a minha... essa live, é... também usando textos, depois eu comecei... caminhei com... com vários, vários... vários livros, aí do Novo Testamento, e a ideia era passar por todos os livros, e aí até que chegou uma hora que as coisas mudaram, e começou a ser mudado. É... a partir de um momento, eu comecei a ter... a ter o... a palavra começou a ter... comecei a ter um direcionamento de uma palavra. Então, cada tema... hoje... já há algum tempo... os temas que... que eu coloco... é uma... uma palavra inspirada. Então... já não uso mais o texto, aí quando a palavra vem, uma palavra inspirada, aí eu vou buscar... dentro... da palavra... a... aquilo que... explica... aquela palavra inspirada. Por exemplo... nessa live de hoje... a palavra inspirada é... segue-me. então... é... buscando... dentro da palavra... aí eu encontrei vários versículos, várias maneiras... do chamado... segue-me. E a... e foi uma expressão usada pelo Cristo, uma expressão muito forte, onde ele chegava... para aquelas pessoas... olhava... no olho delas e falava... segue-me. De tudo isso... o que que nós... trazemos... para a nossa mente... para o nosso coração... e para a nossa alma? Quando nós abrimos a nossa mente... abrimos o nosso coração... abrimos a nossa alma... e ouvimos... ouvimos o chamado... ouvimos o chamado de... segue-me. Aí... vendo... é... todos os profetas... é... a maneira como... como eles foram chamados... é... a seguir... a... a instrução... de papai... a gente vê que... o Cristo... ele vem... utilizar... usar... essa expressão... mas o chamado... para seguir... é para todos os profetas... todos os profetas... ouviram essa voz... ouviram esse chamado... ouviram esse... segue-me. O Cristo usa... o segue-me... para... compor a... o... os apóstolos... os discípulos... para caminhar com ele... e tudo isso... nós temos a certeza... do chamado... do chamado... o chamado... é... do segue-me... a partir do momento... que... temos esse encontro... pessoal com o Cristo... nós vemos que... aqueles... que o Cristo chamou... eles tiveram... um encontro pessoal... com o Cristo... o Cristo chegou e falou... para eles... pessoalmente... um... como... um... 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 ano... ele chega e fala... para Mateus... para Marcos... para... para... para os... para os apóstolos... para aquele que ele estava chamando... seguem... segue-me... 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 e todos eles seguiram... mas esse chamado... do Cristo... continua... é... durante... esses... dois mil anos... ele continua... chamando... pessoas... para seguir... nós vemos lá no Velho Testamento... a... os profetas... aqueles que eram chamados... chamados e ungidos... pelos celestiais... recebiam a unção celestial... recebiam... a unção... de Cristo... é... porque todo... todo ungido... é Cristo... porque a palavra... Cristo quer dizer ungido... e todos os profetas receberam... esta unção... eles foram ungidos... o Cristo foi ungido... os... os apóstolos foram ungidos... aqueles que continuaram... caminhando com o Cristo... foram ungidos... é... receberam a unção... receberam... esse encontro... esse encontro pessoal... com o Cristo... o encontro pessoal... com o Cristo... é aquele onde... você tem a certeza... de que foi chamado... de que você ouviu... essa palavra... segue-me... e a partir do momento... que você tem um encontro pessoal... com o Cristo... você... começa... a ter a certeza... de que ali foi o chamado... da mesma maneira que... que Paulo... recebe o... o chamado... já... é... depois do Cristo... já tinha ressuscitado... é... ele... ele é um... o... o último a ser chamado... de uma maneira assim... muito forte... e ele se integra... aos apóstolos... Paulo... e João... é... aqueles que... que faziam parte daquele... daquela comunidade deixada pelo Cristo... que eram os apóstolos... e ali... Paulo... recebe esse chamado... recebe... tem esse encontro com o Cristo... e ali... ele não... o... o... ele não ouve... uma voz dizendo... segue-me... mas ele ouve... uma palavra... muito forte... é... dizendo... ele ouve a palavra... falando... por que me persegue? por que está... atrás de... de... de perseguir os cristãos... matar os cristãos? e ali... Paulo... tem aquele encontro... e sente o chamado... e a partir dali... há uma mudança... completamente... na sua vida... assim somos nós... nos dias de hoje... é... a mesma coisa... aquele que recebe o chamado... aquele que ouve... a palavra... a palavra... segue-me... ouve essa interlocução... interior... é... do próprio... do chamado do Cristo... tem um encontro com o Cristo... e... ouve essa palavra... ouve esse chamado... ouve... lá no coração... na mente... no coração... e na alma... o chamado... segue-me... a partir do momento... que temos um encontro... com o Cristo... começamos a caminhar... com o Cristo... começamos a... buscar no Cristo... buscar na palavra... buscar conhecimento... aí... começamos a ter uma sede... uma sede muito grande... de buscar... aquilo que... que ensina... que é ensinado pela... pela exegese... por uma série de coisas... eu passei... mais de 30 anos... buscando... buscando conhecimento... buscando... entender... buscando... através de estudo... através de literatura... através de uma série de coisas... aprendi muito... através de muitos... muitos encontros... cursos... e uma série de coisas... é... caminhando... mas... o ensinamento... o ensinamento... mesmo... celestial... é... eu estou tendo agora... nesses últimos tempos... aí que eu comecei a entender... uma palavra... que foi dada pelo Cristo... quando ele fala... eu volto... para o Pai... mas vocês não vão ficar órfãos... porque o Espírito... vai ficar com vocês... aí eu comecei a entender... essa explicação... esse ensinamento dado pelo Cristo... que nós não somos órfãos... o Espírito está... junto de nós... e o Espírito é quem ensina... o Espírito é quem revela... o Espírito é quem... quem nos... 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 nos acompanha... o Espírito é que fala... através... da nossa boca... é... é o Espírito que realiza tudo... o Espírito é 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 o